Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Este aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário você entra e enxerga, para a alegria de vocês ou para a minha alegria toda, vocês me enxergam aqui para apresentar o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que está participando aqui conosco. Lembrando a todos que as perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Se você usar qualquer um desses endereços, as perguntas vão chegar aqui. E uma coisa muito importante que eu tenho a declarar a vocês, nenhuma pergunta ficará sem resposta aqui. Mesmo que a gente diga, olha, não tem como responder, a gente não, todas as perguntas serão atendidas. Está bem? Então está. Eu prometi e agora vou cumprir. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Tiago Kidri. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um prazer estar aqui novamente. Um abraço aos telespectadores. É sempre muito bom participar dessa construção, dessa tirada de dúvidas que fazem parte da informação em relação ao direito previdenciário. Então é um prazer sempre muito grande. Muito obrigado, doutor. O seu pai está bem, está tudo bem? Está bem, meu pai. Inclusive, um abraço para o meu pai que assiste todas as participações. Então, um grande abraço também. Doutor Tiago, eu vou começar o programa falando hoje naquela aposentadoria para a vida toda que o INSS criou aqui. E já tenho a primeira pergunta aqui que eu vou lhe fazer porque ela diz exatamente sobre o tema. A pergunta é da Sirley. Me aposentei com as contribuições de 1994. Como minhas maiores contribuições eram em períodos anteriores, tenho, na revisão da vida toda, ganhos sob os valores e que não fizeram parte da média da minha aposentadoria. Na correção do salário que eu deveria ter recebido, fica maior que o valor o qual me aposentei. Constituí um advogado e ela só corrigiu os valores dos cinco anos atrás, dos valores que recebi. não teria que corrigir o valor que tira, que tinha, que ter recebido e que pela lei da época não recebi? Pergunta a Sirley, lá doutor Tiago. É uma pergunta muito boa e também muito comum a todos que entram com o processo de revisão previdenciária. Não só da vida toda, mas outros tipos de revisão. Por que que ela coloca que foram requeridos somente os últimos cinco anos? Não deveria ser desde quando ela se aposentou? Por causa do Instituto da Prescrição. A prescrição previdenciária, nos processos de revisão, ela é interrompida quando a pessoa entra com a ação ou faz o pedido administrativo de revisão e a pessoa recebe efetivamente somente os últimos cinco anos. Então, é porque está prescrito as demais parcelas do salário dela. Então, na revisão da vida toda, como o caso que ela descreve, os valores são maiores quando a pessoa recebia altos salários, salários maiores antes de 94, que são salários que não foram considerados pelo INSS na média. Quando a pessoa tem baixos salários antes de 94, faz o cálculo, às vezes não dá diferença na revisão da vida toda, nem entra com a ação. E eu aproveito para atualizar, então, Machado, como é que está a situação perante o Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que lá, como Amicos Cury, o IEPREV está nesse tema e nós estamos peticionando e fomos citados recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o INSS fez um pedido para suspender a revisão da vida toda até que ele implante os mecanismos necessários para que pudesse fazer isso para todo mundo. Então, o INSS pediu isso ao Supremo que fosse suspensa a revisão da vida toda. E o ministro Alexandre de Moraes, e o nosso pedido foi no sentido de que não suspenda, porque o INSS quer pagar que faça com o andamento dos processos, e uma série de razões, inclusive, jurisprudência do Supremo dizendo que não é caso de suspensão quando foi definida uma tese, o INSS, então, transcorreu esse prazo e eles fizeram um novo pedido para suspender a vida toda. Então, em vez de fazer embargos de declaração ou fazer algo assim formalmente, não, eles estão ganhando tempo, me parece, dentro desse processo lá no Supremo Tribunal Federal. E aí nós, pelo IEPREV, fizemos, então, um novo pedido de que fosse cumprido imediato o que já está decidido, vai valer a vida toda. E o INSS vai se adaptando, isso de ficar fazendo pedidos para suspender, para interromper, só perde toda a sociedade, perde o sistema jurídico como um todo. E aí nós estamos pleiteando que de imediato seja tudo cumprido, Machado. Essa é a situação atual e vai novamente para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Que bom, né? O doutor Kidrick traz aqui boas notícias para a gente. Notícias, às vezes, não tão boas, mas ele traz sempre as notícias que dizem respeito às nossas aposentadorias, porque nós nos aposentamos quando começamos a trabalhar, né? Então, é para a vida toda, mas tem coisas que o INSS não aceita e a gente tem que... Eu sempre prefiro Machado das boas notícias. Eu sempre gosto de vir aqui falar boas notícias. Às vezes tem que falar as ruins, mas eu gosto mais de dar as boas notícias. Tá certo. A dona Maria, ela diz o seguinte, sou pensionista da Previdência do Estado. Meu marido era policial militar. Eu e minha filha ficamos recebendo pensão. Ela já era maior de idade na época do falecimento e a pensão foi dividida, metade para cada uma. A minha pergunta é, quando eu morrer, a minha parte vai para a minha filha? Pergunta a dona Maria. Depende, né? Desde quando foi instituída essa pensão, o ano. Nós sabemos da previsão legal, lei 15 mil e alguma coisa, lei estadual para não reversão das pensões. Depende dessa pensão da filha, se é de pensão de filha solteira ou de incapaz. Do incapaz há-se conseguido a reversão da cota, a reversão para que ela receba junto. Então é necessário saber quando ocorreu o óbito, desde quando ela é pensionista, para saber se vai ocorrer a reversão. Já antevendo que essa lei é questionada e muitas vezes essa não reversão da cota está em discussão em diversos processos na Justiça Estadual. Tem a pergunta aqui da dona Berenice. E ela diz o seguinte, a dona Berenice. Tenho 50 anos e trabalho em um hospital, exercendo a função de assistente administrativo. Em fevereiro desse ano, foi-me concedida a aposentadoria especial, via judicial, com D&B 07, de 10 de 2016. Até o início desse mês, exerci a minha atividade em uma unidade de internação e que agora troquei de setor, indo para a recepção do banco de sangue desse mesmo hospital, onde trabalho já há 23 anos. Estou preocupada, pois nesse setor também recebi a insalubridade. Pergunto, o INSS pode suspender a minha aposentadoria? E no caso de uma suspensão, como proceder para reaver as aposentadorias suspensas, doutor Giedrich? Uma pergunta que é a pergunta de muitos, porque na aposentadoria especial, quando é concedida essa modalidade de aposentadoria, nós não podemos permanecer em situação de constante exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde. Então, diante disto, mas no que ela coloca, houve uma troca de setor. E a insalubridade para fins trabalhistas não é a mesma para fins previdenciários. Então, essa troca de setor, o INSS pode considerar que a atividade não é mais especial, mesmo ela ganhando insalubridade. Porque no critério previdenciário é necessário uma série de subjetividades para que ela fosse classificada como tempo especial, que não é simplesmente uma insalubridade trabalhista. Então, isso no PPP é mencionado. Então, ela pode ver qual a situação que é considerada para fins previdenciários do novo setor dela. O INSS, em que pese tenha feito suspensão de alguns benefícios de forma sumária, não deve proceder assim quando se trata de alguém que continua permanecendo na atividade especial. Ele deve fazer um processo administrativo que a pessoa se defende, inclusive o senador Amin, de Santa Catarina, que agora está como relator dessa nova moldagem da aposentadoria especial pelo PLP 245-2019, apresentou um relatório, um substitutivo, que está expresso o processo administrativo no caso da pessoa que permanece na atividade especial. Esse projeto está andando agora e isso pode facilitar casos assim de que a pessoa, esse constrangimento da pessoa ser suspenso o benefício e ter que entrar com a ação porque não foi ouvida antes disso. Mas o correto é abrir um procedimento e isso vai estar normatizado. Então, muitas dúvidas se tem sobre isso, foi importante essa pergunta. Se ocorrer da pessoa sofrer essa sanção administrativa, o máximo que acontece, Machado, é a suspensão do pagamento. Depois que ela sair da atividade especial, ela volta a receber normalmente. Eu tenho aqui a pergunta do Paulo e o Paulo faz uma pergunta bem simples e direta. Tenho 65 anos de atividade e 27 de contribuição. Posso me aposentar por idade? Pergunta o Paulo. Sim. Sim? Porque os requisitos da aposentadoria agora, aposentadoria programada, homem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, exceto, claro, quem está começando a contribuir agora que vai ser 20, mas ele já tem 27 anos. 65 anos e 27 anos de contribuição. 27 anos de contribuição e já tem os 65 anos de idade. Então, ele tem os dois requisitos para a aposentadoria. Doutor Kedrick, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou falando aqui com muito prazer com o doutor Tiago Kedrick. E já aproveito para dizer que não houve nenhum tipo de contato meu com o doutor Kedrick. Nós estamos de gravata xadrez exatamente por acaso. E o doutor Kedrick, como um homem bem vestido de sempre, trouxe aqui essa gravata xadrez e eu hoje também coloquei a gravata xadrez antes de vir para cá. Coincidência, não é, doutor? Coincidência. Ambos têm bom gosto, não é? Está certo. Doutor Kedrick, a pergunta agora é de um anônimo que mora na cidade de Esteio. Fiz uma operação de safena em 2019. Estava vinculado a uma empresa. Fiquei em auxílio-doença, fui liberado para trabalhar, mas a empresa não aceitou, mandando para o INSS de novo. Fiquei seis meses sem receber. E ele quer saber o seguinte, quem tem que pagar esses seis meses? Essa situação é a situação chamada limbo previdenciário. Limbo previdenciário. Quando a pessoa está em benefício por incapacidade, termina o benefício por incapacidade, ela vai voltar para a sua atividade, mas os médicos da empresa dizem ou não, essa pessoa não tem condições de retornar ao trabalho, volta para o INSS. A INSS não aceita nem a empresa aceita. Então a pessoa fica num limbo. É uma situação recorrente dentro do direito previdenciário e talvez uma das mais dramáticas que a gente tenha. Porque afinal, a pessoa pode ou não pode trabalhar? Geralmente, Machado, quem tem razão é a empresa, porque as perícias do INSS, cá entre nós, muitas vezes não são feitas com um esmero para atender realmente se aquela pessoa tem condições ou não. São feitas rapidamente e a pessoa volta sem ter condições. Então, e essas pessoas entram com ações contra o INSS para receber o benefício, para ter uma perícia mais bem feita e receber todo esse valor em atraso. Por quê? Porque elas não estavam em condições de ter voltado e o INSS liberou elas. Então, geralmente acontece isso. Do INSS está errado, mas pode acontecer dessa pessoa entrar contra o INSS. E mesmo na perícia judicial, se o juiz, ouvindo o perito, constatar que aquela pessoa realmente deveria ter voltado ao trabalho. E aí, se ela deveria ter voltado ao trabalho e a empresa não permitiu, é contra a empresa que ele tem que acertar as contas. Ele tem que entrar na justiça daí. É, mas eu digo assim por experiência que muitas vezes, a maioria das vezes, quem errou foi o INSS. Que coisa séria, não é? Quando o INSS erra, o que a gente vai fazer, não é? Não tem as vezes em que o INSS erra de propósito, doutor? É, sabe que quando ocorre uma situação, talvez eu até não diria de propósito, mas assim, tão drástica e um erro tão grosseiro e muitas vezes, às vezes repetido, e a pessoa passa por uma situação, assim, humilhante, existe o dano moral previdenciário. Ah, sim. Que aí o dano moral, a pessoa pede um dano moral diante dessa situação causada pelo erro grosseiro e que causou uma situação vexatória ou uma situação de muito difícil de ser encarada na vida pessoal dela. E aí se pede o dano moral previdenciário. Aliás, a gente teve uma conquista, recentemente, a OAB do Rio Grande do Sul atuando no TRF como amigo escure, porque havia uma corrente no tribunal para limitar esse dano moral no valor da causa, colocar ele pequenininho para não interferir no valor da causa e a atuação na ordem fez com que o tribunal mudasse a concepção e os advogados e as pessoas pudessem colocar o valor da causa que elas quisessem na petição inicial, como prerrogativa do cidadão e do advogado, pedir o quanto acha que deve por aquele dano. Isso foi uma coisa positiva que ocorreu, uma decisão positiva no nosso TRF4. Isso aí, nós colocamos entre as notícias boas que o doutor Tiago está dando aqui para a gente, não é, doutor? É verdade. Tá bom. Seria uma notícia boa no meio. É verdade. A dona, eu não sei se é a dona, o dono, o homem Marluz, me socorre aqui a Maria Lúcia dizendo, é homem. Então, tá, já retifiquei aqui, é homem. Já tenho 15 anos de contribuição. Posso parar de contribuir para o INSS? Tenho 50 anos de idade, diz o Marluz. É muito arriscado dizer para alguém com 50 anos apenas que ele pode parar de contribuir para o INSS. Existe uma coisa, porque ele está focando nos 15 anos e ele vai ter 65, imagina que quando tiver 65 vai pegar a aposentadoria e pronto. Porém, nesse meio tempo, se o senhor, a senhora que está assistindo, pararem por causa disso de contribuir para o INSS, todos os outros benefícios com a perda da qualidade de segurado não poderão ser requeridos no caso de uma doença, no caso de uma própria invalidez, no caso de uma invalidez que tenha que ter cuidado de terceiros, salário, maternidade, todos os benefícios previdenciários. Então, isso é muito arriscado. E, além disso, é possível que haja outra alteração na lei, que haja uma nova reforma da Previdência nesse meio termo. Então, o conselho melhor é ficar dentro do sistema, não perder a qualidade de segurado, fazer as contribuições, que seja pelo salário mínimo, mas para se manter dentro do sistema e não contar que isso tudo vai dar certo, que não vai ficar doente, que nada vai acontecer. A pensão, Machado, também. A pessoa, às vezes, ninguém sabe quando vai morrer. Pois é. Para deixar a pensão tem que ter a qualidade de segurado. Então, o conselho é que continue pagando as contribuições previdenciárias. A dona Elisângela, ela pergunta o seguinte, doutor. Existe um prazo legal para o INSS conceder a aposentadoria? Estou esperando a minha há três anos. Existe ou não existe, doutor? A lei fala em 45 dias. Pois que a lei fala, não quer dizer que a lei seja verdadeira. A lei para o INSS. É verdade. Inclusive, nós tivemos o tema no Supremo Tribunal Federal 1066. Nesse tema, vocês podem acessar e ver que o INSS fez um acordo muito rígido, com prazos muito exíguos, para conceder todos os benefícios previdenciários, tanto os administrativos quanto os judiciais. Estão conseguindo cumprir? Não. Não estão conseguindo cumprir. E, além disso, nós temos aí, na esfera administrativa, milhões de recursos administrativos. Pessoas pediram aposentadoria e recorreram dentro do INSS, da via administrativa, depois só abre para o Conselho de Recursos, e ainda sem resposta. Então, é complicado porque até alguns dizem assim, os únicos que conseguem não cumprir as ordens do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, etc., é o INSS, é o pessoal do INSS, porque os prazos do tema 1066 não estão sendo cumpridos ainda. É uma pena, mas esperamos que o Brasil, a gente consiga que o serviço previdenciário seja mais ágil, as pessoas recebam mais rápido, mas os prazos legais não são cumpridos. Que coisa, não é? A pergunta é de um anônimo. Estou para me aposentar e pergunto se seria atingido pelo valor previdenciário. Existe alguma forma de que isso não aconteça? E ele quer saber se vale a pena, doutor. O que eu falo sempre quando falo sobre essas situações, se vale a pena, se não vale a pena, tem que ser feito o chamado planejamento previdenciário. Quanto você está contribuindo, onde você quer chegar, qual o valor pretendido, por quanto tempo, tem várias regras de transição, vários caminhos. Então, tem gente que quer se aposentar o mais rápido possível pelo salário mínimo, tem gente que quer conseguir um valor melhor a longo prazo. Sem fazer um planejamento, se atirando, ou tentando fazer de cabeça, isso não dá certo. Tem que fazer com muita cautela, ver todos os passos. Ele pergunta do fator previdenciário, se vai ser atingido. O fator previdenciário agora, ele só incide em uma das regras de transição, que é a regra do pedágio de 50%, para quem faltava dois anos para se aposentar na reforma da previdência. Ou para quem tinha direito adquirido antes da nova previdência. Ele só vai incidir nessas duas situações. Então, respondendo parcialmente à pergunta. Mas, em relação aos valores, o que vale a pena? Fazer o planejamento previdenciário, que é um cálculo complexo, com várias simulações. E aí, recomendamos aos advogados previdenciaristas, que procure um dos advogados previdenciaristas que tem know-how para fazer isso. A pergunta agora é a do Augusto. Ele diz o seguinte, doutor. Sou funcionário público e temos um regime próprio. Gostaria de saber se posso contribuir para o INSS como facultativo e conseguir futuramente receber duas aposentadorias. Pode, doutor? Muitos funcionários públicos contribuem para o INSS em determinados períodos, depois completam esses valores, se aposentam, porém, não como facultativo. A contribuição como facultativo é uma contribuição que deve ser feita para quem não exerce atividade remunerada. E ele, sendo funcionário público, ele já exerce uma atividade que não está compatível como facultativo. Então, se ele exercer uma atividade de contribuinte obrigatório da Previdência, e algumas até permitem, por exemplo, existem atividades que ele pode ter mais de uma aposentadoria concomitante, no caso, professor, essas acumuláveis, mas vai contribuir como se for obrigatório. Não deve contribuir como facultativo sendo funcionário público. Está vendo o seu Augusto aí? Não deve contribuir como facultativo. O senhor espera. Como é que tem que fazer, então, doutor? Se ele exercer uma atividade obrigatória, digamos que ele constitua uma empresa, aí ele contribui obrigatório, aí ele vai recolher. Mas como facultativo, não. Está certo. Eu tenho aqui a pergunta do Onildo. Ele diz o seguinte, doutor. Tenho 68 anos de idade e estou querendo me aposentar. É possível? Tenho 10 anos de contribuição para o INSS, diz o Onildo. Então, ele tem 68, isso? Ele tem 68 anos de idade. Como a gente já referiu no programa, a idade, então, tanto para a regra geral, quando está a transição por idade, a aposentadoria programável é 65. Então, o senhor Onildo tem a idade. Porém, o outro requisito são os 15 anos de contribuição. E ele refere que tem apenas 10 anos de contribuição. Então, teriam mais 5 anos e 5 anos passam rapidamente. Ou ele verificar a questão de se tem alguma atividade que ele possa pagar retroativamente, etc. Mas, resposta para ele, faltam 5 anos para completar o segundo requisito, que é o tempo de contribuição. Doutor Tiago Kidrick, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive um prazer muito grande em conversar aqui sobre o direito previdenciário com o doutor Tiago. Lembrando a vocês que, na segunda-feira, eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto